Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como foi a minha experiência no meu primeiro ENC, Exame de Qualificação do Profumado. Então fica até o final, eu vou contar tudo o que rolou na prova que aconteceu ontem, na sexta-feira. Tá bom? Primeira coisa pessoal, dizer pra vocês é que 5 minutos depois de pegar a prova eu já sabia de todas as questões. Você é o bichão mesmo, hein doido? Difícil mesmo, eu confesso. Fui encontrar as respostas, mas as questões estavam todas aqui e eu sabia quais eram. Brincadeiras à partes. Então já fica a dica, né? Numa prova não é difícil saber as questões, difícil mesmo é saber qual as respostas. Beleza? Então eu faço parte aqui do polo da Universidade Federal de Campina Grande, o FCG, aqui na Paraíba. A prova foi às duas horas da tarde, chegamos lá na universidade por volta de uma hora mais ou menos da tarde e ficamos lá naquela tensão para poder fazer a tão esperada prova do Exame de Qualificação. A gente recebe o caderno de questões, com oito questões, acho que não está dando para ver aqui. Depois eu coloco aí uma foto da prova. E a gente recebe também rascunhos, nosso coordenador deu rascunho à vontade para que a gente pudesse usar. E recebe também uma outra coisa, um outro caderno de folhas, onde a gente vai ter que transcrever as respostas que vai ser enviado lá para o pessoal fazer a correção. Beleza? Então, se a prova estava fácil ou estava difícil, é uma questão muito relativa, é muito particular de cada pessoa, porque eu posso ter estudado uma questão e essa questão ter caído e outra pessoa não ter estudado essa mesma questão e a questão está na prova. Então, para quem estudou é uma questão fácil, para quem não estudou, obviamente vai ser uma questão difícil. Então, como eu falei para vocês, nos cinco primeiros minutos eu já sabia de todas as questões. Isso é uma técnica que eu faço em qualquer prova. Primeiro eu dou uma olhada para ver o que é que caiu, para já ter uma ideia de dentro dessa prova. O que é que eu sei, o que é que eu ainda não sei, o que é que de cara eu já sei, como é que faz, já sei os caminhos e o que é que eu vou ter que pensar um pouquinho. Então, olhando para a primeira questão, eu vi que a letra A e B, aliás, eu vi que a letra A eu conseguia fazer de boa, porque caiu esse polinômio aí de grau 3 e eu pensei, é muito provável que vá usar as relações, aquela pesquisa por raízes racionais. Inclusive, eu demonstrei esse resultado aqui no canal, que já caiu inclusive no exame de qualificação. Só que antes de eu ir pesquisar por raízes racionais, uma das coisas que eu faço, é praxe já, é a primeira coisa que eu faço, quando eu pego um polinômio de grau superior a 2, é provar, é fazer a soma dos coeficientes. E quando eu somei os coeficientes, para a minha surpresa boa, a soma dos coeficientes dava zero. Como a soma dos coeficientes dava zero, eu já descobri que 1 era a raiz, portanto, aplicava a brilho-rufim, baixava para um grau 2 e conseguia matar a questão de boa. A questão 2, pessoal, a letra B eu também já vi que sabia de cara. A letra A eu praticamente nem li nessa primeira passada e já pulei para a próxima. A questão 3, eu de cara assim, eu não sabia como é que fazia ela. Então, já passei também. Isso eu não fiz ainda, eu estava só olhando, sabendo, identificando o que é que eu já sabia, o que é que eu tinha que pensar um pouco mais. A questão 4, quando eu vi essa questão, eu cheguei, deu aquele alívio no coração, porque eu tinha feito várias questões, várias demonstrações de geometria, apostando que uma delas ia cair no ENC, e uma das demonstrações que eu fiz foi esta. Então, era uma questão que eu sabia que eu sabia. Então, já deu aquele alívio no coração. A questão 5, eu já tinha respondido ela diversas vezes estudando, porque era uma questão que caiu em uma prova nacional. Não recordo qual foi o ano, mas ela tinha caído em uma prova nacional. Então, a gente já tinha feito essa prova, essa questão, diversas vezes. Então, também deu aquele alívio, essa questão 4, 4 e 5, eu sei como é que faz. Então, já deu aquele alívio bom aí, né? Na questão 6, eu olhei para a questão, eu lembrava que já tinha feito ela em algum momento, mas não recordava como é que saía. Aí, passei para a 7. A questão 7, eu vi que não era uma questão difícil. Era uma questão que a gente tinha que fazer o quê? Fazer conta. Mas eu sabia que era uma questão que dava para sair. E, finalmente, a questão 8, pessoal. A questão 8, eu achei ela fácil, porque eu já resolvi diversas questões de probabilidade nesse estilo, apesar de na hora da prova eu ter me confundido, certo? Nessa letra A, eu só tinha pensado em um caso, de ele ganhar um no primeiro lançamento e dois no segundo lançamento, somando três. Só que podia ser o inverso também, mas era uma questão fácil. E a letra B também era uma questão tranquila, beleza? A letra B, eu errei. Eu esqueci, eram cinco casos, aí eu esqueci de considerar um dos casos. Aí, não sei o que é que eles vão considerar. A resposta certa dava 25 sobre 216. Eu encontrei 19 sobre 216. Porque eu esqueci de um dos casos. Eram cinco casos, não era porque no final não podia ser zero. Eu já tinha percebido isso de cara, mas na pressa lá, esqueci de contar um dos casos. Espere que eles não cortem muitos pontos. A letra A, eu consegui chegar no resultado de boa. A questão 7, eu também consegui desenrolar. Aí, voltando, a questão 6, eu consegui fazer a letra A por um resultado que eu conheci. Era um resultado bem famoso lá de aritmética. Aí, a letra A, eu consegui desenrolar bem de boa. Porém, na questão 4, que eu já tinha postado no canal, a letra B, que é quando o ponto é interior ao círculo, eu consegui lembrar de boa como era que fazia. E quem disse que eu me lembrava como que diabos fazia a letra A quando o ponto é externo? Eu sofri, viu? Eu passei a letra B a limpo lá na folha e fiquei batendo nessa questão 4 por muito tempo. Só que eu não travo na questão. Eu leio a questão. Consegui matar ela de cara? Consegui. Beleza. Se não conseguir, eu deixo trabalhando no subconsciente e vou para outras questões. Então, eu vou fazendo várias questões ao mesmo tempo. É uma estratégia que comigo dá certo, com outras pessoas pode não dar, mas eu não travo numa mesma questão. Se não sair, eu vou para a próxima. Até porque a gente tem aqui 8 questões com vários itens. Essa questão 4 envolvia relações métricas na circunferência. Então, depois de algum tempo eu consegui desenrolar ela. A 3, pessoal, eu já fiz ela nas últimas já. A letra A eu não consegui desenrolar. A letra B eu consegui desenrolar. Porém, no final, eu dei aquele vacilo. Errei uma soma de frações. Encontrei o valor de B bem de boa. Porém, na hora de encontrar o valor de A que eu substituí o valor de B, eu vacilei. Errei uma soma de fração. Aí, espero que eles não descontem muita coisa. A questão 2, a letra B era muito tranquila, como eu já falei. Era uma questão que, de cara, eu já sabia como é que fazia. Aí, fui trabalhar na letra A. A letra A, na verdade, é a prova do teorema do resto chinês, teorema chinês dos restos, para o caso em que a gente tem três equações. Eu já tinha visto essa demonstração, inclusive, acho que foi no canal da UBMEP. Eu já tinha visto essa demonstração, mas eu nunca tinha parado para fazer ela. Mas eu lembrava que era uma questão fácil. Aí, mexendo na questão, a questão A também acabou saindo. Aí, chegando na questão 1 de novo, né? A letra B, eu também consegui desenrolar. A letra A foi de cara, eu já sabia como é que fazia. A letra B, quando eu fui mexer, eu vi que também saía com uma certa facilidade. E a letra C, realmente, não deu tempo. Mas aí, depois, eu estava vendo o professor Paulo Rodrigues comentando essa questão e ela também saía com uma certa facilidade porque você colocava a questão, você pegava a outra equação, colocava na forma fatorada e como a gente sabia que tinha duas raízes em comum, era somente fazer as possibilidades e conseguir chegar. Beleza? Então, foi isso. Assim foi o meu ENC, meu primeiro ENC. Eu creio que pela quantidade de coisa que eu fiz, eu creio que dê para passar, porém, eu errei algumas besteiras. Teve um caso lá da improbabilidade que eu esqueci um dos casos, teve um outro da letra 3 que eu esqueci, errei uma soma de frações e posso ter errado essas coisinhas. Se eles não cortarem muitos pontos dessas coisinhas que eu errei, é provável que eu passe nesse meu primeiro ENC. O que é que eu deixei de fazer? Eu não fiz a letra C da 1 que valia 0,75 e não fiz a letra A da 3 que valia 0,50 somando já dá 1,25 1,25 e também não fiz a questão B da 6 a B da 6 valia 0,50 então somando tudo que eu não fiz dá 1,75 ou seja dos 10 pontos eu já sei que perdi 1,25 eu posso perder até 5 pontos eu creio que dá porém errei essas besteirinhas aí pelo meio espero que eles não cortem muitas coisas tá pessoal então é isso ficar na expectativa boa sorte pra todo mundo que fez o ENC boa sorte pra mim boa sorte pra minha turma a galera lá do Profumato UFCG Campina Grande a gente realmente estudou bastante todos os dias todas as noites exceto no domingo a gente tava se reunindo pra estudar se depois vocês quiserem eu faço um vídeo dizendo como que foi a nossa rotina de estudos então finalizo o vídeo aqui mandando um abraço muito forte desejando boa sorte pra todos e se não der certo agora pessoal tem o próximo ENC tá eu fui pra esse ENC e ainda estou com essa mentalidade que é o seguinte fiz esse primeiro ENC se não der certo eu vou pra o segundo ENC no segundo ENC eu vou ter mais seis meses pra me preparar pra resolver questão demonstrar teoremas vou chegar no segundo ENC muito mais preparado do que eu tô agora então eu acho que essa deve ser a nossa cabeça passou tudo bem é um peso a menos nas costas se não passou cara tem o próximo ENC beleza aí é continuar estudando continuar focado reservar um tempo criar uma rotina de estudo pra que possa dar certo no próximo ENC tá bom então boa sorte a todos sucesso comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa prova se tava difícil se tava fácil o que é que conseguiram fazer o que é que não conseguiram beijo no coração e até a próxima tchau tchau